em o se 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 Fizzoomir? Já posso passar para a frente de Júi, mas já digo eu. Mas eu posso passar para o pessoal, mas dentro de... Eu sei o que vai ficar mais Júi, mais Júi! Já confai, me? Júi, o que faz? Tchú, 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 espéi-me a maca, me chup! Já me afilta bem, me vol. Cuscar-me a botar, né? Cuscar-me burro! Tchú, 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 tchú! Tchú, tchú. Tchú, 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 tchú! A CIDADE NO BRASIL 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 него QR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HUNCIPI 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 Estante! Dei, não fui no chão! É mais uma porra! Já, porra! Bom, é só um leno... É por que ela está deixando... É a melhorar que a pergunta tenham... Para que você ainda tenha ouvido, assim, era assim o tipo de trinitas? É que eu investigated. Mas eu estou no espoi com o treinim! Quem faz-te-pobre? Não, não é que você não soube. Não... Não. Eu já disse... O que tem? Com o pum, galera? Por causa da zelda, com o pum som. Mirá, tira, prende-me-se pra de oune. Ti? Eh, eu para-me saia, hein? Se vai. Me saia-me-se, que me saia, que me saia da ni unha... ...que se é com o pum, me saia da. Da, na. Pô, vai tu? É.